O São Paulo recebeu no Manumbi o Barueri e o Borges botou o tricolor na frente com um bonito chute. Borges, 1x0 São Paulo. O Barueri empatou. Não foi em falha do Rogério Senna, não. Quando o Rogério vacilou com as mãos, se recuperou com os pés. Mas olha o contra-ataque do Barueri no segundo tempo. Olha o tamanho do lançamento do Alex Maranhão. O Pedrão já recebeu ajeitando e tocou no cantinho. Pedrão, um dos artilheiros do campeonato com 10 gols, 1x1. Mas a noite foi do Borges. O Adriano deu uma giradinha e deixou o Borges de frente para o goleiro. E o Borges fez o segundo gol dele na partida e o segundo do tricolor. São Paulo 2, Barueri 1. São Paulo era quinto e subiu para terceiro. O Barueri era terceiro e caiu para sexto.